Fala aí seus comédias, como é que vocês estão rapaziada? Eu sou o Chokito Detsch, estou com vocês aqui mais uma vez para mais um vídeo de reação aqui do nosso canal Teixugo de Mel. Hoje estamos aí num template diferente, resolvi dar umas mudadas aqui no canal, que eu vi que a maioria dos canais de react sempre tem a câmera maior e o vídeo menor. Eu não sei se é por uma questão de estética, se é por uma questão de copyright de algum vídeo que possa ter esse problema. Eu sei que se tiver de um tamanho certinho, pequeno, não costuma dar muito copyright não. Não sei se é isso, mas resolvi fazer do jeito que a galera está fazendo e acho que ficou bacana. Deixe aqui na descrição o que você achou da mudança, você achou que foi válida, se ficou bacana. E dá aquele salve, inscreve no canal, dá aquele like. Estamos aí rumo aos 200 inscritos, estamos com 168, se eu não me engano. Então vai lá, se inscreve no canal, é de graça, você vai ajudar, vai apoiar demais. Se você gosta de games, se você gosta de animes, de mangás, de séries, de filmes, de música, esse é o canal certo para você, beleza? Então conta com o nosso apoio, com a sua inscrição e com o seu like, beleza? Galera, antes da gente partir para o reaction em si, vamos aqui aos nossos cumprimentos para os mais novos membros da nossa família Teixugo de Mel. Aqui, dá um salve para o nosso amigo BM Ion, que pediu um salve lá no outro vídeo. BM, tamo junto, cara. Obrigado aí pelo apoio, pelos comentários, por estar se inscrevendo no canal para ajudar e por nos apoiar, beleza? E os mais novos inscritos aqui do canal, que é o Killzão e Anubis. Eu não sei se é Anubis ou Anubis, mas de qualquer forma agradeço demais a inscrição aqui no canal. Sejam muito bem-vindos à família Teixugo de Mel. Vocês já são de casa agora, então pode entrar, que a casa é sua. Já pega seu copo de café e seu pedaço de queijo, porque aqui em Minas, você já sabe, café, queijo e poucas. Bora, moçada! Quem fez essa indicação, galera, foi lá do meu Twitter, e foi o Hylou, Hylou, que indicou para a gente lá. Ele falou que ia me surpreender bastante, né? Tira o seu céu, e o que sobra é só o inferno. Olha esse beat, meu irmão. Já vi que é sentimental a parada. O GR6 deve ser um funk, né? Enquanto a lata chacoalhar, e a ilusão for sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curiosos. Já que é pra fazer uns conscientes, então fique bem ciente, que os moleque é viciado em canetar. Vários viciou e ficou demente, só prejuí para os seus parentes. E a dona Maria é crente e foi orar. Era o mais bravo, chapa quente, viciou no da tenente. Agora é dependente de drogar, molecada pensa lá na frente. Antes de ser consequente, de ir na ideia dos outros pra usar. E eu, vou passar visão pros meus. Não precisa morrer, pra falar com Deus. E eu, vou passar visão pros meus. Não precisa morrer, pra falar com Deus. Espero que o povo pare e pense, controle que as drogas. Que um barco sem direção, uma leva pra rocha. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E tá transformando em sub-vários, trotada, hora. E leva daquele parceiro que era atacante na calibrolina. Sempre avançado no tempo, pelo linguajar e pela picadilha. Dança com um break com nós, sabadão, quando tinha escola da família. Talvez andado no óleo de bom exemplo, virou parasita que o pé que rolou. E a brisa bacanamente injuriada. É que a nota que rolou, ele tava na hora errada com a paga errada. Quando a brisa bateu, o convite foi ver a cabeça alciada. Prejudicou, perdeu tudo que tinha família, os amigos, hoje não tem mais nada. Enquanto a lata chacoalhar, e a ilusão fosse essa santo ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a clacolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalhar, e a ilusão fosse essa santo ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a clacolândia tá lotada de curioso. Mano, não tô conseguindo nem falar, mano. Sem palavras, sem palavras. Salto chacoalhar, não se engane achando que o crack cara a pessoa consegue controlar a pessoa tá fazendo o que ela quer porque o crack é devastador o crack é devastador bota que ele entra só isso aqui velho pra salvar o crack eu vi os gols eu vi os mano eu vi as minhas em cima as festas as drogas as festas os bailes o desespero da sua família a necessidade fez o menor se envolver com 13 começou a usar com 15 a vender não tem nada a perder então vai parar pra aqui 18 anos 5 7 presos sem viver amigo de copos é um monte pode pá vários os amigão pra chamar pra errar poucos eles são os filhos vão te ajudar amigo né não é só a mãe que vai te visitar imagina o mundo ao meu grau e vou te ajudar a mamãe tudo valente através do cara sem ir a ver esse fechamento quem tá do seu lado quem tá do seu lado a cadeira não é mamão e o crime não é bombom então usa a mente por certo que a vida não é filme certo e para aqueles que querem desistir da vida porque não esperam mais nada dela talvez seja ela que espera algo de você o que que eu posso falar mais que os caras já falou e aqui a gente em geral a gente mora no interior só que é a mesma fita a mesma fita comunidade periferia todo mundo aqui de certa forma é carente de do estado todo mundo tem os corpos ou trabalhar eu trabalhava com 13 com 12 com 10 anos eu cuidava da minha casa né assim arrumava fazer tudo que eu tinha que fazer em casa amanhã trabalhar meu pai também com 13 eu comecei a trabalhar com meus tios rejuntando o chão é lá limpando aonde que os meus meu pai e meus tios são pedreiros então eu já ia limpando o chão e aí já ia limpando tudo é no corre velho aqui tudo nada é nada é fácil para nós tem um projeto que se você quiser conhecer eu não estou pregando religião para você estou pregando humanidade tem um projeto da igreja batista né que é o cristolândia não sei se vocês conhecem vou deixar o site aqui para vocês conhecerem o projeto da cristolândia que tem vários locais mas é mais no rio que ela trabalha justamente com pessoas que vivem na cracolândia né aí você lava as pessoas tem alimentação tem higiene pessoal tem educação ganham roupa ganham todos os cuidados forte de cabelo e também o estudo bíblico né porque cara só jesus para salvar alguém que entra no mundo do crack o problema das drogas primárias é que se a pessoa tiver a mente fraca e ela começa na maconha e ela termina no crack velho ela não sai cara não sai é só jesus para tirar alguém que já entrou no mundo do crack porque é uma droga devastadora e ela devasta famílias não devasta só a pessoa na minha região que eu já perdi vários amigos por causa das drogas por causa do crime e eram pessoas assim muito 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 gente boa cara galera da rua gostava ajudava aqui em casa minha mãe quando precisava capinar alguma coisa minha mãe ajudava eles fazer um chup chup a eles vender tudo mais mas infelizmente cara as más companhias né a falta de infraestrutura também que realmente a pessoa um ser humano nasceu para viver no lixo então quando você tá na parte mais baixa e ver que todo mundo em cima não te ajuda você você tem que dar seus corre cara infelizmente muitas pessoas caem nessa vida eu não julgo ninguém não julgo nada porque só deus pode julgar mas então se você quer conhecer o projeto cristolândia entra no site que eu vou deixar aqui embaixo se por acaso eu não consegui achar o site digita aí no google cristolândia se você mora perto vai lá ajudar talvez você sabe cortar um cabelo você sabe fazer uma merenda você tem uma roupa para doar você tem alimento para doar então fica aqui a minha dica para vocês beleza espero que deus tenha abençoado a vida de todos curtir demais o som o som é esse tipo de funk que eu curto o estilo de funk leva essa molecadinha que tá soltando pipa se eles não ouvirem as coisas certas não tiveram ensinamentos corretos eles vão para parar na cracolândia e essa música é um ensinamento que eu gostaria que uma criança ouvir isso na favela para não ser curiosa porque a cracolândia tá cheia de curioso então é isso galera deixo aqui meu abraço a todos vocês me despeço esse clima não tão alegre por relembrar de todos os projetos de radicais que tiveram aqui na minha cidade a gente também se confronta não da maneira da escala da cracolândia mas aqui também na região a gente tem locais que as pessoas usam crack então a igreja faz um projeto de radical que você vai que você vê realmente isso de frente isso que você tá vendo aí do outro ano é você tem que ver de frente para você ver o quanto é ver se a droga como maldosa maldita é é o crack então fiquem todos com deus pedras possa abençoar a vida e possa tocar o seu coração para que você possa doar não só dinheiro como tempo e como oração para pessoas que estão passando por essa fase difícil que é a fase das drogas beleza eu espero que vocês tenham gostado do react com react bem mais diferente de tudo que tem aqui no canal mas é porque eu curti demais é isso um abraço com todos com deus tchou